O que que é isso do carro? Qual parte? Não, e essa parte aqui é qual? Como é que chama? Essa parte pretinha aqui, como é que chama? Não tem não! Não tem não! É roda! 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 Mostra que monte que é sobre isso! Me mostra lá! É! Roda! Ih, faz uma curva, você viu? Caramba! Que legal! Roda! Não chama! Pode chamar! Olha a galinha! Olha a galinha! 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 Você quer ficar aqui no cavalinho? Galinha! 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 Obrigado.